Olá, graças e paz ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo mais um vídeo hoje que eu quero falar sobre a identidade. Hoje eu fiz um post que circula nos canais da comunidade Chequená, da qual eu sou o pastor Sênio, e aí esse post acabou reverberando e algumas pessoas falando a respeito do post, e eu então resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco de como o inimigo age, quais são as estratégias dele, esse jeito que ele tem. Então, o post está aqui, e eu falei o seguinte, o diabo é especialista em questionar a identidade que Jesus lhe concedeu com a salvação da cruz. E por quê? Foi assim que ele fez com o próprio Jesus, quando ele insinuou, se és mesmo o Filho de Deus, pula daqui de cima, que os anjos virão te proteger. Muito bem, eu estou falando isso porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender paternidade de Deus. A paternidade de Deus, ela nos permite entender determinadas questões de maneira mais clara. Então, paternidade começa quando a gente entende que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, Deus nos permite, nos traz lá da origem que é a eternidade, para que a gente cumpra uma jornada aqui, e ao fim dessa jornada a gente volte exatamente para onde a gente veio, que é a origem que é ele mesmo. Então, nessa jornada, nós vamos ter que aprender princípios eternos que estão na palavra de Deus, na Bíblia, porque está aqui embaixo aqui, entender de que é uma promessa, e que essa promessa é a salvação, é a eternidade, Jesus diz assim, todos aqueles que estiverem em mim, eu dou a vida eterna. A gente tem que entender de que essa promessa, é para chegar nela, eu preciso entender o propósito, o que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, e quem entende o propósito não para no meio do caminho, ele está sempre com o olho no alvo, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, o olho dele está no alvo, o foco está no alvo, o alvo é Cristo Jesus, o alvo é minha salvação, o alvo é a nova Jerusalém, e quem entende o propósito não fica fazendo guerra com homens, porque o ser humano é falho, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados, potestados, nominadores deste mundo tenebroso. Então, e quem entende isso, começa a aprender a suportar o processo, o grande problema é que a gente tem dificuldade de entender o processo de Deus, e quem não passa pelo processo não herda a promessa, então o processo faz parte. Aí eu falei hoje sobre o povo hebreu, 400 anos de cativeiro no Egito, depois eles saem do Egito, aí Deus começa um grande processo com eles no deserto, e no deserto observe que Deus faz vários milagres, abriu o mar vermelho, fechou o mar vermelho sobre as tropas egípcias, Deus fez sair água de uma pedra chamada Meribah, Deus mandou o Maná para alimentar eles toda manhã, Deus mandou codornizes quando eles ficaram reclamando demais, Deus colocava uma nuvem sobre eles para que o sol não os queimasse, Deus colocava uma coluna de fogo à frente para eles saberem a direção, e Deus gerou um homem chamado Moisés para poder ajudá-los, a guiá-los até a terra prometida, esse é um princípio de Deus, Moisés não era uma pessoa qualquer, ele era uma pessoa que chegava a falar face a face com Deus, ainda que não tenha visto a face de Deus, Deus se mostrava para ele na saça ardente ali, Deus escreveu as tábuas, e veja o que fizeram com Moisés, duvidaram dele, apedrejaram ele entre aspas, conspiraram contra ele, lembra lá daquele pessoal que depois Deus abre até a terra e engole um monte de gente, porque conspiraram contra Moisés, duvidaram de Moisés, acharam que Moisés não tinha essa intimidade toda com Deus assim, é um homem que quando ele descia lá de cima, a Bíblia diz que ele descia com um brilho, um brilho no rosto, e mesmo assim as pessoas ainda duvidaram, elas criaram confusão para tirar a benção de Moisés, então eu estou falando isso porque o grande segredo da vida cristã, e a gente demora a entender isso, demora, demora muito, é a nossa identidade, então assim, a identidade é um caminho nobre, um caminho curto, para que a gente possa entender a benção de Deus que está sobre nós, então enquanto a gente não entende que nós somos filhos de Deus, que nós não somos mais criatura de Deus, a gente sofre muito, e aí o inimigo, ele vem e lança sobre você as setas que voam de dia e de noite, e quando a gente não tem uma identidade já consolidada, porque isso é com o tempo mesmo, é o que a gente chama de gradação do Espírito Santo, essa intimidade, essa caminhada, essa carreira, essa jornada, está na Bíblia, a carreira que está proposta, cumprir minha carreira, guardei a fé, Paulo vai dizer assim, então enquanto a gente não tem certeza, que nós somos filhos amados de Deus, que a gente já adquiriu uma nova identidade, que há dentro de nós um espírito, que foi trocado, que Deus colocou dentro de nós um novo parâmetro, aí a gente ainda fica, ainda caindo, nas matrifusias, do inimigo, do satanás, do capiroto, do encardido, do diabo, e veja que ele gosta de atacar filhos, prova é que, ele atacou Jesus, Jesus estava saindo do deserto, depois de 40 dias, quem aparece? O próprio, o diabo, ele mesmo, para poder, atacar a identidade de Jesus, se és mesmo filho de Deus, olha só, quantas vezes você não foi atacado, ah, você é filho de Deus, mas você está passando por prova, você é filho de Deus, está faltando dinheiro, você é filho de Deus, mas não abriu a porta do emprego, você é filho de Deus, você está doente, você é filho de Deus, mas seu filho está nas drogas, você é filho de Deus e é isso, você é filho de Deus, mas está acontecendo isso, ou aquilo, ou aquilo outro, ou o que mais, não é? Você é filho de Deus, mas você é uma pessoa com problema, você é filho de Deus, mas você é doente mental, você é filho de Deus, mas você tem isso, você é, então assim, isso é uma especialidade do inimigo, outra coisa, você está na igreja, mas não está acontecendo isso, você está na igreja, mas não aconteceu aquilo, eles te entregaram a palavra profética, não cumpriu, essa semana eu tive uma experiência que uma palavra profética que eu liberei para uma pessoa, um ano e meio atrás cumpriu hoje, hoje é dia 22 de julho de 2021, levou um ano e meio para cumprir, mas cumpriu hoje, então assim, Deus sabe o tempo certo, a hora certa, o momento correto, o jeito certo e a hora que a pessoa está pronta para receber, pois nesse tempo essa pessoa foi sendo preparada por Deus para receber esse prêmio dessa vocação dela, então eu estou fazendo esse vídeo porque eu fiz um áudio hoje, mandei para todos os membros da comunidade de Sequiná e agora eu resolvi fazer o vídeo porque é muito importante que você entenda a nova postura, que você é uma nova criatura que a Bíblia agora te deixa de maneira muito clara, que você não é mais servo, você é amigo pega aí a benção de João 15, 15 vou ler aqui para você, já não vos chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai eu vos tenho feito conhecer pega aí no teu espírito exatamente para quem, isso é para quem tem identidade e quando ele entrega a vida por mim ele te dá um novo acesso a Deus agora você não é mais órfão agora você passa para uma nova categoria você cresceu, você subiu um degrau você agora é filho de Deus e não é um filho qualquer a Bíblia diz que você é um filho amado de Deus você é tão amado que Deus não poupou todos os esforços para mandar o seu único filho Jesus para resgatar você da escravidão do pecado é um alto preço de sangue na cruz que foi pago por você então se você acha que ninguém nunca morreu de amor por você fique sabendo que Jesus morreu de amor por você então não viva agindo como servo como órfão como mente de escravo mente de escravidão é mente de quem ainda consegue ter acesso ou libera acesso para as forças do mal colocar coisas erradas na sua mente sabe você tem que dirigir sua vida com uma atitude de filho de Deus um servo tem vergonha de falar do seu senhor mas um filho sente liberdade para falar com seu pai sabe um servo não peca porque quer ser recompensado não mas um filho não peca porque ele ama o pai então eu procuro não pecar porque eu amo o pai eu amo meu pai eu amo Jesus um órfão se sente rejeitado excluído fracassado arrebentado né isso é órfão isso é mentalidade de órfão mentalidade de escravidão mentalidade de quem ainda não entendeu a paternidade de Deus o filho por outro lado né quer é crescer na intimidade com o pai ele quer mais me dá mais eu quero conhecer mais de Deus então veja bem o o órfão quer ser reconhecido pelos outros né eu quero que os outros vejam isso ou vejam aquilo da minha vida não o filho quer passar mais tempo com o pai para que o pai passe mais tempo com ele então veja bem paternidade guarda isso aí paternidade é impossível falar de Cristo sem entender paternidade afinal quando Cristo morreu para nos dar a salvação nos tornamos filhos de Deus por adoção assim como está escrito em Gálatas eu vou ler Gálatas para você Gálatas 4 de 4 a 6 vai dizer assim olha mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei estou com a bíblia aqui do lado a fim de recebemos a adoção de filhos guarda aí e porque sois filhos Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que é o espírito santo e esse espírito que clama Abba pai ou seja pai paizinho Abba é uma palavra hebraica pegou pega aí em nome de Jesus então paternidade ou seja Jesus deixa de ser unigênito do pai para se tornar o primogênito de muitos filhos pega aí e a bíblia nos deixa claro uma coisa Deus é um excelente pai porém nossa mentalidade terrena muitas vezes não consegue enxergar com plenitude o que isso significa ou o inimigo o diabo fica jogando tanta coisa na sua cabeça para você achar que você não tem direito legal de filho de Deus tá quando fazemos as coisas para Deus muitas vezes fazemos para obter recompensa mas pensa comigo se nós somos filhos não é recompensa tudo já é nosso é nosso direito só que Deus vai fazer e vai dar ele é soberano a gente esquece desse detalhe tem gente que não entende soberania de Deus Deus é soberano meu querido essa soberania você não tem ninguém tem é dele só pertence a Deus soberania quer dizer o que? tudo está nas mãos dele ele faz no tempo dele na hora que ele quiser do jeito dele ele deixou o povo dele 40 anos no deserto ele deixou o povo dele escravo 400 anos tá então assim a gente não para para entender o princípio de Deus a gente quer tudo na hora Deus não aceita negociata Deus não faz negociata com ninguém Deus não troca direito por uma primogenitura por uma vasilhinha de lentilha não é assim que funciona no reino de Deus então meu querido então não faça nada para Deus esperando troca não funciona assim no reino de Deus tá se você é filho você já tem direito se você é filho a sua recompensa já está determinada no céu tá o seu salário de servidor de servidão já foi pago a Bíblia nos fala o seguinte olha Galatas 47 assim já não és mais servo mas filho se és filho é também herdeiro de Deus por Cristo meu Deus às vezes é difícil as pessoas entenderem isso aqui tá e como se agíssemos como o filho mais velho na parábola do filho pródigo que está em Lucas 15 de 11 a 32 vá lá ler o filho pródigo sabe já é tudo dele o filho mais velho estava lá e não usufruía porque ficava ainda pensando com mentalidade de escravo ele é filho sabe tem direito a tudo que o pai possui mas reclama porque o irmão recebeu uma festa quando regressou isso é mentalidade de escravo ele é filho mas não entende o pai é claro se o filho mais velho quisesse uma festa era só fazer nada impedia de se alegrar com o pai mas assim ele age como servo como mentalidade de escravo a procura de recompensa mesmo já sendo dono de tudo é isso que Paulo nos alerta em Gálatas 4.1 eu vou ler para você Gálatas 4.1 está escrito assim digo pois que todo o tempo que o herdeiro é menino em nada de fé e do servo ainda que seja senhor de tudo entendeu então muitas vezes a gente é menino se a gente não amadurecer como cristão a gente vai sempre ser tratado como menino Deus quer falar lembra de Paulo eu queria falar com vocês espirituais vocês não estão prontos vocês ainda estão bebendo leite vocês são neném vocês são menino sabe muitas vezes Deus quer até nos liberar certas coisas mais profundas mas a gente tem mentalidade de menino a gente tem mentalidade de quem ainda não se apropriou que ainda não tem a maturidade cristã então menino herdeiro e menino servo são tratados da mesma forma nesse texto lê-la de novo Gálatas 4.1 então meu querido mesmo sendo dono de tudo ainda tem gente que tem a mentalidade de neném mentalidade de criança mentalidade de escravo mentalidade de servo sabe então temos que ganhar maturidade temos que ganhar intimidade com Deus para entender que eu sirvo a um pai que é dono de tudo então eu também sou dono de tudo aí quando ganhamos essa maturidade essa consciência de filhos aí passamos a agir como co-herdeiros em Cristo Jesus a gente já sabe a herança então agimos como pessoas que tem total acesso ao pai e que sabe que o pai vai dar as coisas conforme ele determinar e não conforme eu quero se não fica igual bebê biento ah meu pai não me deu ah eu queria uma bala meu pai não mandou dinheiro para eu comprar meu Deus isso é coisa de menino sabe o maduro o pai fala assim meu filho no tempo certo fique tranquilo que eu vou te conceder pronto é no tempo certo ele sabe o momento certo então queridos nós temos uma herança de Deus eu acho que a maior crise que há na identidade do cristão hoje em dia é sobre agir como filho muitos não entendem que agora justamente por sermos filhos temos acesso a uma herança a herança do reino de Deus essa herança ela é garantida por Jesus Cristo primeiro pela salvação que ele me deu segundo que sem Jesus eu não consigo ser salvo eu tenho que ficar firme na rocha depois pelo Espírito Santo meu querido minha querida que passa a habitar dentro de nós por causa da vitória de Cristo na cruz então juntamente com o Espírito vem para minha vida a capacitação para fazermos as mesmas obras que Jesus fez nós também podemos curar profetizar expulsar demônio esfregar a palavra na cara de Satanás como Jesus fez está escrito não tentarás o Senhor teu Deus pronto a palavra foi esfregada na cara de Satanás e ele bateu retirada sabe então Jesus disse que se se quisermos e amadurecermos faremos obras maiores do que a dele está lá em João 14 e 12 coloquei aqui na minha Bíblia na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa porque eu vou para o meu pai você entende isso tem dentro de você essa benção então a herança de Cristo está em você eu não vivo mais debaixo da lei eu estou agora vivendo debaixo de uma graça então se vivemos na graça a graça é a lei do amor de Deus que deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna você entende isso então meu querido muda a sua mentalidade sabe deixa a metanoia de Deus entrar dentro da sua mente para que você entenda que você é um filho uma filha amada de Deus e que você está caminhando com Cristo para ter uma mudança completa para ele te preparar para a glória ande na perspectiva da glória você está andando com perspectiva na terra a perspectiva nossa é lá em cima o que nós fizemos aqui faz parte da caminhada do propósito que Deus tem para nós aqui mas o final a promessa não é aqui a promessa é lá em cima é reino é reinar com Jesus então a obra que Jesus fez está consumada cabe agora você seguir e crer que ele já deu tudo inclusive a salvação e já te deu um lugar para você morar e muita gente acha que é uma casinha não é morar nele é morar dentro de Jesus então a identidade de filho amado de Deus é algo que é seu te pertence por intermédio de Cristo Jesus então você entendeu isso toma isso para tua vida e não aceite mais em nome de Jesus Satanás vem colocar na sua mente sabe se você é você é a benção já está em você você é vencedor e eu vou te dar uma outra notícia você a bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus toma posse disso para a glória de Deus amém